O artigo em discussão era polêmico, implementar o plano de racionamento de uso de água para abastecimento humano. Depois de quase três horas de discussões, o racionamento foi aprovado pelo comitê do Rio Meia Ponte. Não tem água para abastecer todo mundo, precisa de 2.300 litros por segundo para abastecer. E hoje a gente tem 4.000 litros para ter a vazão ambiental, a indústria e todos os outros usos. Isso significa que o racionamento também vai ser estendido à população. Até então, apenas as indústrias e a agropecuária estavam sendo afetadas com a falta de água. Já que para os dois segmentos, a vazão já tinha sido reduzida pela metade. Agora que o racionamento foi aprovado, falta um plano de contingência. Plano de ações, o que a Soneag vai fazer em relação às reduções existentes de vazão no rio e também em relação ao decréscimo em pluvialmente. Foi definido aqui agora, então vai ter que ser ainda feito estudos técnicos para ver qual é o melhor plano a ser colocado. Previsão? Ainda não, esse prazo vai depender muito da vazão do manancial. Enquanto isso, uma campanha já está pronta para orientar sobre o consumo consciente de água. Mudando pequenos hábitos, você vai sentir a diferença no bolso e também na sua consciência. Apesar do racionamento, ainda não se fala de rodízio de água na Grande Goiânia. Existem várias outras ações que a Soneag pode fazer até chegar nesse estado crítico. Se houver necessidade, aí sim vai haver e a população vai ser a primeira a saber disso aí.